Como é que aos 52 anos de idade, um vendedor de máquinas de milkshake comuns construiu um império de fast food com 1.600 restaurantes em 52 estados e 5 países? Com uma renda anual de cerca de 700 milhões de dólares? Uma palavra. Persistência. Nada nesse mundo supera a boa e velha persistência. Talento não supera. Não há nada mais comum que talentosos fracassados. A genialidade não supera. Um gênio desconhecido é praticamente um clichê. A educação não supera. O mundo está cheio de tolos educados. A persistência e a determinação são muito poderosas.